Eu falava na última transmissão sobre Dom Orani João Tempesta, o nono arcibispo da Arquidiocese de Belém. O seu programa de vida era aquele pensamento do Evangelho que todos sejam um só. E ele foi realmente a imagem deste programa do Evangelho e ele fazia a unidade e fazia a união em torno de si. Ele trabalhou especialmente na comunicação. Eu diria que é um especialista da comunicação. E quanto trabalho ele desempenhou na nossa TV Nazaré, na nossa Rádio Nazaré e escrevendo também na Voz de Nazaré. Ele tinha muita facilidade e na CNBB mesmo ele foi encarregado do setor da comunicação. E manifestou, exerceu este trabalho particularmente no governo da Arquidiocese de Belém. Eu tenho a dizer de Dom Orani especialmente um trabalho que ele realizou com relação à Basílica e ao Sírio de Nazaré. Todos se lembram da dedicação e do empenho que ele teve em não perder nada das atividades do programa do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Ora, todo mundo conhece, é um programa vastíssimo e de participação cansativa. Ora, Dom Orani estava sempre presente a todos os pontos do programa do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré no mês de outubro. E além disto de participar, ele teve uma iniciativa muito feliz porque todos conheciam a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Ele conseguiu e realizou a Basílica Tercer, o Santuário também da Arquidiocese de Belém. E estabeleceu, decretou Basílica Santuário. Hoje assim conhecemos Basílica Santuário de Belém do Pará. É assim, ele teve as suas atividades e realizou esse trabalho de um coração cheio de amor à Nossa Senhora e cheio de zelo pela Arquidiocese que a Providência lhe confiou nesses quatro anos que ele exerceu a sua atividade em Belém do Pará. Duas coisas, entretanto, que eu sempre lembro de Dom Orani. Ele, primeiramente que eu diria, não teve a alegria de usar a Catedral de Belém, a belíssima Catedral de Belém, para os ofícios pontificais da sua missão de arcebispo em Belém. Estava em reparação, em restauração. Aliás, ficou um tempo ainda suspenso pelo trabalho de restauração da Catedral e depois começou e terminou, está hoje, bela Catedral. Ele não teve oportunidade de pontificar nesta Catedral. Era na Procatedral, que era junto ao Colégio do Carmo. E depois, outra coisa que ele não usou foi o Palácio Arquiepiscopal, chamado Arcebispado, que estava em restauração. Eu tive a iniciativa de restaurar o prédio, claro, não sozinho, que era caríssimo, mas com o governo do Estado consegui que, de fato, o palácio fosse restaurado e foi restaurado, de fato. Enquanto era restaurado, era um aluguel, de certo modo, para o Estado, que ali, terminada a restauração, usou como, e continua ainda, como museu de arte sacra. E com este aluguel, eu comprei a casa, o prédio que foi usado pelo ex-governador Maranhão Esbarata, na rua Dr. Moraes, 46. E ali é que Dom Orani viveu, nunca morou, portanto, no prédio do Arcebispado. Esteve comigo, comigo, e eu estive com ele, portanto, neste prédio da Dr. Moraes, e assim foi a sua residência. E foi dali, então, que aí, quatro anos depois de Arcebispo de Belém, ele foi transferido para o Rio de Janeiro e nós vamos acompanhando o seu trabalho e com muita alegria e até com aquela satisfação de orgulho de ver com que zelo e com que frutos ele está realizando a sua missão de Arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro.